E a última quimeleca é a de frutas, porque ela tem que ir de frutas estragadas, porque essa fruta aqui é um cheiro horrível, é cheiro de química, né? Mas ela tem um cheirinho de creme, talvez, não sei, mas ela é ruim. Oi gente, estou com vocês, minha porta, e hoje está aqui para mostrar todas as minhas pães. Eu tenho uma coleção de pães, como vocês podem ver, eu tenho muita quimeleca, eu tenho pães diferenciadas, assim, diferentes. Eu tenho também várias... Ai meu Deus, pensei que era um bicho. Eu também tenho pães caseiras, e eu vou mostrar tudinho para vocês, então vamos lá. Bom, aqui estão todas as minhas pães, todas as que eu comprei, menos essa daqui. Essa daqui eu transformei em slime, mas não deu muito certo. Ficou parecendo um pouco slime, mas ela derreteu, então não dá para mexer nela, mas agora. Mas tem vários vídeos que eu também mostrei minha coleção de pães. Assim, tem várias pães aqui compradas, mas só tem duas que eu fiz mesmo. Essa aqui eu fiz, e essa aqui eu tentei transformar em slime. Mas assim, ela está derretida, então não dá para mexer nela agora. Então se vocês quiserem ver ela boa, você quer... Não, eu vou ativar, né? Mas eu vou ativar, dá para vocês verem como está a textura. Então vamos lá. Bom, eu vou tirar todas daqui. Bom, eu vou começar pelas quimelecas. Tem essa aqui, que se vocês não conhecem o slime Obsidian... Ó, estou fazendo propaganda dele sem ele me pagar. Bom, ele tinha uma slime ultraviolet, que se chama assim. E essa quimeleca é muito parecida com a slime que ele tem. Porque a slime que ele tem, ele usa um pigmento, mas essa quimeleca eu não sei como ela foi feita. Mas ela é muito, tipo, muito igual. Porque quando você aperta, ela fica um roxo mais claro. Quando você deixa ela assim, fica um roxo mais escuro. É que não dá para parecer muito na câmera, eu acho. Mas ó, ela é muito transparente aqui em meleca. Ela chega bastante, mas como está frio aqui em São Paulo, ela deu uma endurecida. Então, ela muda de cor, eu acho muito legal isso. E sério, ela é muito parecida com a slime do Slime Obsidian. Esse Slime Obsidian, é só você procurar esse nome que eu estou falando no Insta. Aí você vai ver lá os slimes dele. Vamos para a próxima quimeleca. Bom, a próxima... Eu vou colocando aqui no chão. A próxima quimeleca é uma rosa, que eu mexi bastante nela pra, tipo, quando você mexe numa slime, põe assim. Porque é tipo uma moeba, sabe? Não põe, põe mesmo. É que tem dois tipos de põe. Tem esse daqui mais molengo, e tem esse daqui que é bem parecido com o slime. Tá vendo? Que ele faz clique e tal. Então tem dois tipos de põe. Esse mais molengo, e esse daqui que é parecido com o slime. Esse daqui que tem mais molengo, quando você mexe muito nele, ele fica mais molinho. Então eu tentei mexer bastante nela pra ela ficar mais mole. Mas não deu muito certo com esse frio, né? Tipo, ela tava mais mole, mas esse frio ele endureceu ela tudo de volta. Mas ela também é um pouco, assim, muda de cor. Ela era um rosa transparente, mas antes que eu mexi, ela ficou branca. Uma base branca, né? Mas quando eu mexi, ela fica transparente. E ela também é muito boa. E é a mesma coisa da Ultraviolet, que eu chamo ela. E essa daqui são as quimelecas normais. E essa cadeira fica abaixando. A próxima quimeleca, ela também é uma normal. Essa quimeleca, ela também é uma quimeleca normal, assim, transparente. E ela é muito linda também. As quimelecas transparentes, elas são... Bem, tipo, interessantes as cores delas. Quando você aperta, elas viram uma cor. Quando você aperta, elas viram outra cor. É bem interessante. Então, vale muito a pena você comprar. Elas custam... Elas custam. Elas custam sete reais cada uma. Mas ela é muito boa. O cheiro dela, sim. Você vai se acostumando. Às vezes, pode dar logia em você o cheiro. Então, cuidado. Mas em mim não deu muito. Só quando eu mexo bastante nelas. Aí dá uma coceira no nariz. Mas se eu não mexo bastante, não dá nada, não. Então, essa daqui é uma vermelha e ela é muito boa. Sério, eu recomendo muito a quimeleca pra vocês. Aqui! E ela é da Klylex. É da marca Klylex, sério. A Klylex, arrasando com você. E vai ter assim. Vamos lá. Vamos pra próxima, que ela também... É mal normal. Essas aqui, normais, eu comprei pra fazer um vídeo. Vocês estão tomando quimeleca em slime. Vai estar aqui nos cards. Eu não sei onde é as cards. Aí vai estar o vídeo que eu tenho feito. De somar quimeleca em slime. Ô, Kika! Olha isso, gente. Ela é muito clear. Quando você estica, assim, ó. Quando você faz assim, ó. Ela vira um verde água. E quando você junta, ela vira azul. Gente, eu adoro essas quimelecas transparentes. Sério? Elas mudam de cor. É muito interessante. Vamos para as quimelecas metálicas. Bom, as quimelecas metálicas eu tenho três. Eu tenho a azul, eu tenho a roxa e eu tenho a dourada. Vamos ver com a dourada. A dourada, ela é bem antiga. Essa dourada, eu acho que é a primeira quimeleca que eu tive. Ela é bem antiga. Mas ela é muito linda. Olha isso. Ela é um dourado muito lindo. Ó, quando você estica, ela também é transparente. Todas as quimelecas são da base transparente. Eu não sei se a quimeleca branca mesmo, ela é transparente. Porque eu não entendo. E essa de metálicas, ela tem um cheiro mais forte. Mas ela é muito linda. E elas também são a mesma consistência da Clear. Mas elas são metálicas, né? E elas também custam R$7. Todos os tipos de quimelecas custam R$7. Tem essa azul. Que é a Metal Colors. Ela tem 180g, tá? Cada quimeleca. E ela é muito boa. Ela também é Clear. E ela também faz Bubble Pops. Ela também faz clique se você apertar bastante. Como eu dou luva, a minha luva não faz clique nas slimes. Mas se você estiver sem luva, ela vai fazer clique se você apertar bastante assim. Mas ela também é muito linda. Olha aí. Muito linda. E tem a roxa, que vai ser a primeira vez que eu vou mexer nela. Porque eu nunca mexi nela. Porque eu comprei e não mexi ainda. Então, olha. Ela é muito linda. É a mesma consistência das outras. Mas é tipo... É muito linda. Olha isso. Muito linda. Ela também faz Bubble Pops. Às vezes, né? Mas ela é tipo maravilhosa. Ela é tipo a Ultraviolet, sabe? Mas com pigmento. Muito linda. E a última, que meleca, é a de frutas. Porque ela tem cheiro de frutas estragadas. Porque essa fruta aqui é frutas. É um cheiro horrível. É cheiro de química, né? Mas ela tem que cheirar de creme, talvez. Não sei. Mas ela é muito linda porque... A minha, ela é neon, mas tem várias cores. Ela tem glitter. Da cor da slime, que a slime é amarela. Então, glitter também é amarelo. Ela é verde. É amarelo. Não sei se é amarelo. É um amarelo esverdeado, mas é amarelo. Ó, vai com a parte. Bom, ela é muito linda. Maravilhosa. É, não verde. É um verde amarelado. E ela também tem vários glitters maravilhosos. Eita. Olha lá, só tá bom. Ela é que meleca. E ela também é muito... Eu acho que ela faz bolo, hein? Ai, eu puxei. Mas ela ia fazer bolo, sem vida, né? Vou tentar fazer de novo. Porque eu sou assim. Gente, se vocês me seguem no Instagram, me seguem lá, que é arroba biaporto, yt. E também tem o meu Insta de Slimes, que é arroba slimes.biaporto. Que lá eu posto várias coisas e eu posto stories todo dia. Ai, meu Deus! Vocês viram o que ia fazer bolo? Os stories todo dia. Ai, meu Deus! Vocês viram o que ia fazer bolo? Ela não fica. Mas tudo bem. Bota aí o replay. Devagar. Que aí vocês vão ver o que ela fez bolo. Ó, então me segue lá, que eu... Tipo, todo dia eu tô conversando com vocês, a água interage e tal. Então, essas foram as minhas quimelecas. Agora, vamos para a amoeba. A famosa amoeba. A amoeba foi uma das primeiras slimes, eu acho. Que, tipo, foi totalmente falada. Depois que lançou a slime, ela... Foi uma caída. E ela também mudou de forma a amoeba. Então, ela ficou meio estranha. Ela parece uma gel slime, sabe? Porque ela tem umas bolinhas que parece neve. Tipo... Sei lá. Tem essa aqui roxa, que ela também é muito linda. É um roxo, meio rosa. Sei lá. As das parecem rosas, as das parecem roxas. Essa amoeba, faz tempo que eu comprei. Então, ela tá com um cheiro meio estranho. Mas essa aqui é mais recente e ela não tá com tanto cheiro estranho. Vocês entenderam? Eu não sei. Mas vamos para a outra amoeba. Que essa aqui tá com um cheiro melhor, porque eu comprei recentemente. É, tá com um cheiro melhor. É o mesmo cheiro da amoeba de sempre. Mas eu gosto do cheiro da amoeba. Ela também parece uma gel slime, tá vendo? Porque ela corta e cubra. Então, ela é bem estranha. Mas ela é gostosa. E ela também faz clique, mas como eu disse, minha luma não faz clique. Mas ela também é muito boa. E a amoeba, ela foi... 8 reais ou 10, se não me engano. Não, tá cheiro. Vamos para, agora... As slimes, as puris aleatórias. Que não tem marca específica, sabe? Algumas tem, mas algumas não. Tem essa aqui que eu já mostrei em vários vídeos. De coleção de puri. De puri versus slime. Já mostrei em vários. Ela era muito clear quando eu comprei. Mas depois da primeira vez que eu mexi nela, ela não ficou mais clear. Então, tipo, ela só fica clear quando você compra, entendeu? Antes de mexer. Aí depois que você mexe, ela nunca mais fica clear. Ela vai ficar fusca. É... Ela também tem um cheiro muito forte. E muito ruim. Então eu não mexo muito nela, porque ela é muito ruim. Que, ó... É a própria slime em pedra. Tá vendo? Mas ela tem glitters. E tem um cabelo também. Ela tem glitters e é um rosinha. Ela era mais forte também, rosa. Ela também é muito boa. Assim, é. Ela é diferente. E ela também veio com esse leão rosa. Que é bem diferenciado, né? Porque leão... Normalmente não é rosa, mas... Mas... Dessa slime é rosa. A próxima vai ser... Essa aqui também foi bem famosa. Um tempo. Que é a... Leleca. Assim, eu comprei pra testar. Porque eu nunca tinha comprado. Essa daqui é a minha primeira leleca da vida. Mas é assim. Ela parece uma geladinha. Quando você bate assim, ela fica, tá vendo? Quando você faz assim, ela fica também. É interessante, mas ela também não estica. Ela... Ela parece bastante, sei lá... Não foi mais de 5 reais. Mas ela é interessante, a textura. Ela é mole. Acho interessante. A próxima, ela vai ser... A minha. Que eu fiz. Eu mesma. Assim, não foi minha intenção fazer uma play. Mas ela ficou uma play. Porque assim, eu coloquei muito ativador nela. E foi na cola transparente, sabe? E ela ficou meio durinha. E, gente, essa cola transparente... É a cola transparente mais... Clear. Que eu já vi na minha vida. Que é da Radex. Sério. A Radex, tipo, ela revoltou. Entendeu? Então, não tá falando mal dela, olha. O que aconteceu? Ficou clear. Muito clear. A slime da Radex antiga, ela ficava muito fosca. Muito fosca mesmo. Mas a próxima vez, eu vou colocar menos ativador. Porque com o frio, ela endureceu. Aí ela ficou mais uma play. Não dá pra brincar muito. Porque ela quebra, tá vendo? Mas ela é uma play clear. E como todas as clias, da primeira vez você mexe. Tipo, antes de você mexer na primeira vez, ela tá muito clear. Mas depois, se você mexer na primeira vez, ela não fica mais clear. Entendeu? Mas ela também é muito boa. A próxima vai ser essa, que é uma neve. Assim, ela faz muita bagunça. Não sei por que eu tô comenteando ela. Ela é tipo... Ai, gente, ela é muito leve. E muito macia, sério. Essa eu tô mexendo, sei lá. Ela gruda também nos dedos, tipo... Ela fica um restinho de neve. Eu quero testar colocando na slime isso daqui ainda. Mas assim... Né? Ela... Como ela é cinética, mas ela é uma nuvem. O que mais você aperta, mais essa a gente faz. Também... Olha, gente, ela parece muito manevinha. É muito fofinha. E eu paguei 20 reais nela, talvez. Não lembro. Mas eu comprei na Baby Kids. Agora pra guardar isso. Me falem. Eu não mexo muito, porque eu faço muita bagunça. Sério. Mas depois eu só limpar. É. Agora eu vou pegar essa gelalé, que é a minha preferida. Dessas moles, sabe? Ela é a minha preferida real. Porque assim, eu fiquei mexendo muito nela, aí ela tá mais mole, tá vendo? Então fica muito, muito liso. E eu não lembro quanto ela foi. Eu acho que ela foi 10 reais. Mas ela tem de 2 quilos. Eu queria comprar a gelalé de 2 quilos. E ela vem em duas cores. E no meu instante também eu mostrei abrindo ela. Ela vinha com duas cores. Ela vinha rosa e amarelo neon. Ela ficou dessa cor. E sério, pra ela ficar nessa consistência... Você precisa mexer muito nela, muito liso. Ela também faz clique. Mas minha luva não faz clique. Então é isso. Então gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa daqui... Eu não vou ativar. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve o canal se você não for inscrito pra gente chegar a 200 mil inscritos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, né? Pra eu ver se vocês estão gostando. Porque como os comentários estão desativados por causa que o YouTube desativou por causa de pedófilos... Não dá pra ver se vocês estão gostando desses vídeos ou não. E eu gostava muito dos comentários. Porque eu interagia... Interagiava? Por quê? Interagia muito com vocês. Então pra eu saber se vocês estão gostando é só pelo like mesmo. Então deixa o seu like aí. Vocês sabem o que o canal se a gente chegar a 200 mil inscritos. Porque a gente tá quase chegando. A gente tá... Só falta uns 50 mil inscritos. A gente tá 153. Então vai passando pros seus amigos que gostam de slime pra eles aprenderem. Também pra eles verem qual slime vale a pena, qual puny vale a pena comprar. E sério, essa daqui valeu muito a pena. E a gente conta pra vocês. Aviam passando. Mais um beijo. Tchau! Tchau!